Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui mais uma vez e vim falar pra vocês um pouquinho sobre agronomia. Vim aqui te contar quais são as matérias do curso de agronomia no Brasil e quais são as matérias do curso de agronomia em Portugal. E eu espero que você goste desse vídeo. Bom, pessoal, já falei isso aqui algumas vezes, na verdade, já falei várias vezes, de que no Brasil e em Portugal a grade curricular tem uma diferença grande, né? Até porque no Brasil a nossa faculdade é realizada em 5 anos e em Portugal a nossa faculdade é realizada em 3 anos. É uma diferença bem drástica. E aqui em Portugal você tem um mestrado de 2 anos, então em 5 anos você tem uma graduação e um mestrado. E no Brasil em 5 anos você tem uma graduação. Pessoal, vai aparecer agora aqui na tela pra vocês, mas eu vou ler com vocês a grade curricular do meu curso na faculdade do Algarve em Portugal. No primeiro semestre nós temos 6 disciplinas. Dessas 6 constituem botânica, introdução à economia, matemática, mesologia, práticas integradas 1 e química geral. No segundo semestre nós temos bioquímica, física, fundamentos de química orgânica, microbiologia agrícola, pedologia e práticas integradas 2. Essas cadeiras de prática integrada 1 ou prática integrada 2 são sempre aulas práticas, né? São sempre trabalhos práticos que a gente realiza todo semestre. E a nossa prova é em cima disso, o nosso trabalho é em cima disso, né? No segundo ano, no primeiro semestre, nós temos biocologia de pragas e doenças, fisiologia vegetal, máquinas e equipamentos agrícolas, nutrição e fertilidade, práticas integradas 3 e produção vegetal. No segundo semestre do segundo ano nós temos agricultura geral, controle de pragas e doenças, hidrologia agrícola, horticultura e sistemas de informação geográfica. No terceiro e último ano da graduação nós temos culturas ervenses, deteção remota e automação agrícola, estatística e delineamento experimental, fruticultura, gestão de empresa agrícola e nós temos aqui as opções, né? Nós temos 3 unidades curriculares optativas que são agricultura biológica, fundamentos de olivicultura e produção animal. No segundo semestre e último semestre nós temos bases de política agrícola e desenvolvimento rural, culturas ornamentais e reovados, genética e melhoramento de plantas, rega e drenagem, tecnologia pós-colheita e tem as opções, né? As 4 últimas opções que são estágio, fundamentos de viticultura, novas tecnologias aplicadas à gestão da rega e sistemas hidropônicos. Essa é a minha grade curricular, pessoal. Vou falar um pouquinho agora sobre o Brasil, ok? Eu peguei aqui a grade curricular da Universidade Federal de Viçosa e vou ler pra vocês aqui, ó. No primeiro período vocês têm introdução à agronomia, biologia celular e molecular, matemática fundamental, química geral e fundamentos de química orgânica. No segundo período, zoologia e entomologia geral, organografia e sistemática das culturas agronômicas, zootecnia geral, introdução à mecânica, noções de cálculo diferencial e integral, química analítica aplicada, laboratório de química analítica aplicada. Vamos lá, terceiro período, desenho técnico, anatomia das culturas agronômicas, gênese do solo, meteorologia agrícola, bioquímica fundamental, introdução aos fluidos e termodinâmica, constituição, propriedade e classificação de solo, topografia, metodologia de pesquisa em agronomia, microbiologia geral, iniciação estatística. Quinto período, visiologia vegetal, aplicada agronomia, fertilidade do solo, mecanização agrícola, microbiologia do solo, genética, estatística experimental. Sexto período, nós temos hidráulica, agricultura geral, melhoramento de plantas, levantamento, aptidão, manejo e conservação do solo, fitopatologia geral e máquinas agrícolas. No sétimo período, nós temos produção e tecnologia de sementes, fitopatologia aplicada, entomologia agrícola, civicultura geral, agroecologia, economia rural. E no oitavo período, nós temos biologia e controle de plantas daninhas, irrigação e drenagem, cultura do café, feijão e soja, sociologia, extensão e desenvolvimento rural, administração rural. E no nono período, nós temos construções rurais, seminário, cultura do arroz, cana de açúcar e milho, trabalho de conclusão de curso. E no décimo período, é o estágio. Então, tá aí as grades curriculares. Oi, pessoal! Eu esqueci de falar uma coisinha importante anteriormente, então eu vou falar aqui agora um pouquinho depois. Eu tava editando o vídeo e percebi que faltou uma coisa que eu acho que é importante, porque quando você bate o olho na grade curricular de agronomia em Portugal e compara com a grade curricular de agronomia no Brasil, você pensa, nossa, Manu, mas tem várias cadeiras que vocês não têm. Ou, ah, no Brasil a gente tem muito mais cadeiras que vocês. E a questão é que vocês distribuem muito mais as cadeiras do que eu. Por exemplo, minha cadeira de misologia poderia virar até duas cadeiras no Brasil, entende? Que vocês distribuem muito mais as disciplinas. Eu tenho tudo acumulado em uma só, em um só período. Por exemplo, toda a minha matemática da graduação, ela é praticamente dada em um período só. E vocês não, vocês distribuem mais isso. E outro ponto importante a ser tocado é que na Europa, muito conteúdo que vocês no Brasil só aprendem na faculdade, eles já aprendem no ensino médio. Então eles não precisam chegar introduzindo no ensino médio, eles já chegam direto como se a gente já soubesse daquilo. Porque realmente eles já têm aqui, né? Eles já sabem, né? Eles aprendem no ensino médio. Coisa que no Brasil eu nunca vi no ensino médio, né? Cálculo, entre outras matérias, eu não tive no Brasil aqui. Eles já têm ensino no ensino médio. No lugar, se você for abrir a unidade curricular e ver o que tem lá dentro, você vê que tem muita matéria. E é matéria que vocês dividem, que vocês criam duas cadeiras. Ao invés de ter tanta matéria em um semestre só, vocês dividem em duas cadeiras. Eu não. É só uma cadeira com muita matéria, com pouco tempo pra estudar. Então é isso que eu queria dizer. Não se assustem. Realmente tem essa diferença. E tem nome, talvez, que vocês não entendam ali, que vocês não conheçam, um nome diferente. Tipo, mesologia, que eu tô falando aqui há um tempão. Eu não conhecia no Brasil e não é toda faculdade que usa esse termo, principalmente no Brasil. Pedologia é a mesma coisa. Tá isso, pode seguir o vídeo. Eu não digo nem que vocês vão mais a fundo. Mas pra absorção, né? Pra um entendimento e aproveitamento da cadeira, realmente, às vezes, é melhor que você possa separá-la, né? Ter mais tempo estudando aquilo, porque eu entendo que fica muito corrido. Eu sofri isso na pele. Tem outros brasileiros na minha turma que dizem também isso, porque estudaram no Brasil, já tem uma formação no Brasil. E dizem que notam essa diferença. Isso é realmente notório, tá? Acho interessante eu mostrar isso pra vocês, porque eu tenho um grande público aqui que tem vontade de vir pra Portugal, tem vontade de vir cursar a cronomia. Por mais que tenha algumas diferenças aqui nas cadeiras, muitas delas são idênticas, sabe? Vocês têm cadeira de química geral, de bioquímica, de química orgânica. E eu tenho isso tudo. Então, por mais que, às vezes, tenha um nome diferente, nós estudamos praticamente a mesma coisa. Mas, é lógico que, por exemplo, pedologia. Eu não estudo a carta de solo do Brasil, né? Eu estudo a carta de solo portuguesa. Tem muitas dessas diferenças, sim, em relação à climatologia, por exemplo. Eu estudo o clima português, né? O clima europeu, a agricultura geral. Eu tô estudando a agricultura da Europa, né? Lógico, também falamos a nível mundial. Mas, principalmente, a agricultura na Europa. Mas, na base, é a mesma coisa. Vou pegar um exemplo aqui. Mesologia. Vamos abrir aqui a unidade curricular de mesologia pra vocês verem o que tem aqui dentro. Conteúdos programáticos. Litologia e o ciclo petrogenético. Noções de cartografia. Ciclos biogeoquímicos. E os nutrientes do solo. Climatologia e meteorologia. Introdução aos processos pedogenéticos e formação do solo. Alterações climáticas e produção agrícola. E é isso. Essa é a disciplina. Pedologia. Outra cadeira interessante também pra eu ler pra vocês. Conteúdos programáticos de pedologia. Conceitos gerais. Geodinâmica externa. Meteorização das rochas. Fatores de formação do solo. Processos de formação do solo. Tipos de solo. Constituintes do solo. Minerais primários e secundários. Matéria orgânica. Água e ar do solo. Complexo de troca, que são os colóides, minerais e orgânicos. Colóides eletronegativos e eletropositivos. Absorção e trocadiões. Acidez e alcalinidade. Consistência e responsabilidade. Compacidade e compressibilidade do solo. Erosão e conservação do solo. Sistemática do solo. Horizontes. Propriedades. Materiais de diagnóstico. Classificação do solo de Portugal. Vocês podem ver que tem muita coisa dentro de uma única cadeira. E eu entendo que isso seja muito complicado às vezes. Porque é muito conteúdo. Uma das grandes dificuldades pra mim da graduação aqui. É porque é muito conteúdo pra uma matéria que é dada em um único semestre. Fica às vezes tudo muito corrido. E você não tem tanto tempo pra absorver tudo aquilo. Entende? Outra coisa também que esse tempo. Nessa otimização de tempo, eu diria. Faz com a graduação. É que logo no primeiro semestre, na primeira ou segunda semana de aula, você já tem aula prática. Você já começa pro campo. Você começa a colocar a mão na massa. Você vê as coisas acontecendo. Você tá indo pro laboratório. Porque todas as cadeiras tem aula em laboratório ou aula de campo. Então cada uma dessas cadeiras que tem aula prática envolvida. A gente tem que somar e fazer uma média disso pra ver se a gente passa. Entende? A gente soma a teórica e a prática. A gente não divide isso em duas cadeiras. Pode ser que nem todas as faculdades no Brasil façam isso. A gente tem diferenças também de grade curricular de uma universidade pra outra no Brasil. Eu peguei um exemplo aqui da Universidade Federal de Viçosa. E pode ser que a sua faculdade não seja assim. Ou a faculdade que você vai fazer não seja assim. Mas é um exemplo, pessoal. Eu tô só fazendo uma comparação. Não é algo que é uma regra, ok? A matemática fala a mesma coisa. Vou ler aqui a grade curricular de matemática pra vocês. Pra vocês verem o que que tem aqui. Que é muita coisa. Nós temos matrizes, sistêmicas de equações lineares, determinantes aplicações, produto interno, externo e misto de vetores. Complementos de cálculo diferencial, primitivação, integração e aplicações. A gente tem isso tudo em um único semestre. Então é muita matéria. Mas a gente corre atrás. A gente batalha um pouquinho. E as coisas vão acontecendo. A gente vai desenvolvendo dentro disso. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, você curte, comenta, compartilha, divulga-me. Segue no Instagram. Eu sempre tô postando coisa legal lá pra você acompanhar. E é isso. Espero que você tenha gostado.